Nessa porra agora eu vou te desafiar Pode votar porra, no seu céu, meu, viajou Eu te respeito pra caramba, mas tu sabe que não deu Vai Ô, 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 ô O cara vem lá da terra de onde o sol se esconde Vai meter de pederaste e ganhar porque vem de longe Isso não é verdade, mano, eu vou te chacotar dentro da minha cidade Ai, tá ligado, meu, mano, que eu sou muita treta Não tô me aguentando enquanto eu rio e falo que eu bato punheta Ai, tá ligado, sua situação é precária Como é ser esculachado na própria área Eu sou da própria área Eu percebi, mano, que sua rima é precária Eu sou melhor da minha área e não tem quadrilha Tá irmão da clara rima, não é melhor nem da família Isso aí eu não sei, mas pergunta ela lá Porque foi eu que ensinei O aluno supera o mesmo, mas a criatura não supera o criador O que tu houve? Acabou, hein Porra, acabou, eu esqueço Qual é a raça? Eu é fio No embalo, é no embalo, é no embalo Tu que ensinou pra clara, então foi no embalo Ensinou como merda, ela perdeu em São Gonçalo Mano, tu apanha, vai vir 15 lá de Minas, todos vão passar vergonha Vão passar vergonha e a sua derrota, será o melhor da sua área, perdão e vai ser uma chacota Sabe o que é meu mano, aprende o idiota, o melhor MC é o que aprende com a derrota Aprenda até o fim, e o bagulho é sério, você vai tampar de mim Eu da minha área, vou representar no nacional, você perdeu lá e veio pra cá pra pagar de imoral Eu não peguei de novo não, nem vou representar, sabe por que meu mano, tem MC bom em BH Eu sei reconhecer quem tá no melhor momento, freestyle não é ego, freestyle até mais salento Tem MC bom em BH, tu é escroto, lá você é um merda, por isso vem para a dos outros E mano, eu vou fazendo assim, não é incrível, mesmo para a dos outros, você não é fora de nível Eu não sou fora de nível, imagina o merda, se eu sou merda lá e te ganhei, imagina se o de lá criou o melhor Infelizmente hoje na tua casa o Cristo bate e a casa cai Não sumiu Rapaziada, vou nem pedir barulho Padrão no Pio, pô lá pra batalha que foi foda Estão treinando pro nacional Cadê não? Maravilha Ser ativo Verde